salve rapaziada bom assim a minha ua fica quando a maré sobe muito por família no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra amarrar meu cabelo tá bom porque muita gente pergunta geralmente quem pergunta é quem tem o cabelo crespo tá bom porque quem tem o cabelo um pouco mais liso ou cacheado é mais fácil porque você prende com a própria xuxa entendeu e também essa dica pra quem tem o cabelo do tamanho do meu ou então um pouco menor tá bom porque quem tem o cabelo um pouco menor não consegue prender com xuxa então é bastante complicado no meu caso eu prefiro prender dessa maneira e amarrar dessa maneira porque ele fica muito mais preso e eu acho mais viável tá bom bom então eu uso é cadarço mesmo aquilo ali que eu mostrei um cadarço tá bom e vocês vão molhar seu cabelo a parte ali frontal é do cabelo pode ser tanto molhando quanto também passando um pouquinho de creme tá bom Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Aqui, família, não tem mistério. Vocês vão passar o cordão pela parte de trás do pescoço, tá bom? E vai passar ali próximo à orelha, na parte superior da orelha, tá bom? Aqui na frente vocês vão cruzar o cordão, como se estivesse dando um laço. Vão apertar e vão vir puxando. Simples assim, tá bom? É uma coisa simples, porém que vai ajudar bastante pessoas Principalmente homens, família Homens que estão com seu cabelo crescendo, tá bom? Família, não sei se vocês perceberam Mas acabou de faltar energia aqui no exato momento Que eu tava gravando esse vídeo aqui pra vocês Se vocês voltarem alguns segundos atrás Vocês vão perceber que tem um barulho aqui do ventilador Tem um barulho aqui do ventilador E o ventilador parou E a luz também cessou Então acabou de faltar a luz aqui comigo gravando o vídeo O microfone só não parou Porque o meu microfone tá conectado no meu celular, tá bom? Agora, família, é só ajeitar E tá perfeito, tá bom? Você pode amarrar ele dessa maneira Ou então também você pode amarrar ele com a chuva, tá bom? E pra completar o vídeo de hoje Eu vou fazer um testando novos cremes Ou gelatina que eu estou trazendo pra vocês hoje Já que essa gelatina, entre aspas, é efeito intensificador, tá bom? Eu não sei, família Se ela é do lançamento antigo Ou se ela é do lançamento atual Porque eu achei essa embalagem dela um pouco retrô Meio assim, meio sem graça A embalagem Porque as embalagens que a gente encontra Hoje em dia É ter pessoas na frente Tem aquele embelezamento todo da embalagem E essa aí não conta com isso Então, eu vou fazer um testando Lembrando também, família, como eu estou utilizando hoje outro microfone não estou utilizando o microfone que geralmente eu gravo os vídeos porque eu decidi testar aquele objeto que eu arranhei a esponja do microfone no último vídeo e eu vou tentar aqui de novo para ver se vai dar para ser perceptível ou não. Pelo gráfico aqui, família do áudio, eu acho que não está sendo perceptível não, mas enfim. Sim, rapaziada, a minha mãe estava voltando da igreja enquanto eu estava gravando esse áudio que vocês estão vendo aqui agora e teve um tiroteio aqui no fundo, então eu tive que parar a gravação, tá bom? Não, 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 não. E também, família, como vocês podem perceber, eu não estou fazendo mais dedulis, eu estou definindo meu cabelo dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá bom? Não, não dessa forma ser grotesca, grosseira, como eu posso dizer. Minha namorada tinha dividido o cabelo, passou creme todo, então eu só estou aí fazendo do meu jeito, tá bom? Que geralmente eu tenho esse costume de fazer isso quando a minha namorada termina de passar o gel ou então o creme, tá bom? Então, isso aí é particular meu Porque quando eu faço dedo lace O cabelo não fica com tanto volume, entendeu? Então, eu estou optando por fazer dessa maneira aí Porque meu cabelo, como vocês podem perceber Ele fica muito, 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 muito mais cheio, tá bom? E aqui, família, está o meu cabelo já seco Ele fica dessa maneira aí Ele não fica tão, tão volumoso Porém, ele fica muito mais volumoso Do que quando eu faço o dedo lace, tá bom? E essa aqui é aquela visão da favela Que eu sei que vocês se amarram bastante E vou lançar também aquele 10X óptico do S21 Ultra Que eu também sei que vocês gostam bastante E se você... aí sim, aí é o som 10x do Galaxy S21 Ultra Se vocês quiserem mais gravações como essa Tenho no meu Instagram, eu também posto fotos Com esse tipo de zoom do Samsung É isso, família, eu espero muito, muito, muito mais Porque vocês estão gostando desse tipo de vídeo Eu quis explicar brevemente como é que eu amarro meu cabelo Porque é bastante simples Porém, vai ajudar bastante homens Que estão na fase de crescimento E até mulheres também Que tem cabelo crespo, como eu disse Porque cabelo mais solto, cabelo mais liso Você pode prender com a xuxa É até mais fácil, tá bom? Então, essa dica aí é pra quem tem cabelo crespo Crespo mesmo, tá bom? No meu caso, eu faço dessa maneira Eu não gosto muito de prender com a xuxa Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado E se inscreva no canal